E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô voltando aqui, né, com uma gameplay de LOL. Pelo jeito a gente vai perder pelo simples fato de um dos nossos players estar off. O que atrapalha muito, muito mesmo. O silêncio que antecede a batalha. O invocador foi reconectado. É, pelo jeito o cara reconectou, galera. Então tá beleza, né, melhorou já a nossa chance. Já trancamos aqui já, que é algo bem importante. E aí eu vou vir aqui tentar levar os bots, né. E vou ir ali, porque não vai adiantar eu ir lá agora. Vamos ficar aqui, dando um flash maroto. Ai, eu vou errar. Sabia que eu ia errar. Errei mais um, mais danada. Bom, o time deles... Ah, o time deles também tá com um off. Então, pelo jeito, não vai estar tão desequilibrado assim, galera. Não ser que ela reconecte, claro, né. Vamos aqui, levanta. Não, não era pra dar esse hit, mas tudo bem. Agora ele leva esse daqui e esse daqui também. Sempre colocando aqui, né, pra nosso foguinho girafo. Que é algo bem útil. E vamos ver se eu consigo pegar aqui. Não sei se eles estão aqui, se eles não estão. Não estão, ó. Então lá, vai dar tempo de mim levar isso daqui. E o nosso player voltou. Olha lá, tá ele andando ali de boa. Vou fechar, vou fechar. Fechei. E o player deles ainda não voltou. Ainda está off. Provavelmente ela vai vir aqui, né, pra tentar me atacar. Só que eu vou dar ótima. E o cara saiu já de novo. Oh, beleza. 100% bugado. Fazer o quê, né? Acho que ele fez cagadinha, galera, enquanto eu estava aqui concentrado. Desculpa por ficar silencioso. Mas é o que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, o que eu fiz? Esperei. Deixar aqui, né? Opa, tem dinheiro ainda. Vamos pegar uma botinha em mascote aqui. Vamos voltar para a lane. O cara já deve ter nascido. É, já nasceu. Eu tenho uma kill, mas eu estou level mais baixo, né? Porque eu fiquei... Eu caí, né, galera? Isso complica bastante. Vamos ver se eles vão e-bot os dois. Ou se eles vão vir top aqui. Nessa pertinha básica, né? Lembra muito um joust. Isso... Assim que é bom. Opa, eu peguei a skill errada, mas danada não. Já deu uma farmada. Nossa, o cara não decide se ele fica 11, se ele fica off. Se ele fica 11, se ele fica off. Vou sair lá embora. Bom, é que eu posso spamar as skills até falar chega, galera. Pelo simples fato de eu não ter mana, né? Isso que é o bom dela, da Shyvana. Ela tem essa grande vantagem. Ela pode spamar as skills de boas. Agora a gente pega aqui, né, galera? Dá uma enchidinha na nossa vida. Aproveitar que eles estão dormindo lá. Parece que o outro ficou na base, não está indo além. Não sei porquê. Nossa, isso vai ser muito sem graça, galera. Essa partida, se isso acontecer realmente, né? Ai, ano bom. Fui salvo pelo meu foguinho, né? Porque eu já ia errando ali, já. Opa, dragãozinho destrancado. Isso, venha, 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 venha. Tchau, filho. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Sua equipe destruiu uma torre. Aí a gente corre. Ele não vai conseguir alcançar a gente. Ele pode até pensar nisso, mas ele não vai conseguir. Sinto cheio. Agora a gente fica aqui marotamente esperando. Ah, então em dois. Ah, vai voltar pra base ali, então vou ficar aqui paradão. Volta, 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 voltou. Ele jamais se encerra. Vai, dragão. Carrega, dragão. Carrega, dragão. Vai, dragão. Vai, dragão. O que é que é que é que é o meu 1? Ah, tá. O silêncio que eu vou ser de abacate. Quando eu pular nele, a primeira coisa que eu vou usar vai ser isso. O VT5, o VT6, o VT7, o VT8, o VT9. Prontinho pra pular no cara, galera. Só que ele não está aqui. Então a gente faz um limpo aqui, básico, né? Nos creeps. Provavelmente ele vai comprar item, né? No desgramento. Não vou nem usar minhas skills, que logo, logo ele aparece. O aliado foi eliminado. Não está dando mole ali. Deixa eu pegar um negócio de vida aqui, que ela deve ter perdido vida. Ela não perdeu vida, mas ela vai tomar aqui, né? Bobeou comigo, tomou. É sempre assim. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, colega, amigo. Eu acho que você morreu. Eu acho que você morreu. Eu acho que você morreu. Opa, mais um. Tá fácil de upar, galera. Muito fácil. Muito fácil. Vamos voltar pra base, né? Deixa o cara ali. Ele acha que vai ficar ali todo felizão o tempo todo, mas não vai ficar ali felizão o tempo todo. Por quê? Eu tô fechando as coisas de boa aqui. Vou pegar uma vida aqui, básica. Depois eu já fecho ali. Alguém vai me xingar, né? Por eu ter feito isso. Com certeza. Mas é que eu ainda não sou tão bom, hein? Não sou muito bom. Tô começando a jogar agora, né? Então, simples. Nossa, os caras são muito noobs também que a gente tá jogando, galera. Meu Deus do céu. Eu olho pros caras e eles morrem, ué. Ah, que assistente. Eu tô aqui em cima de boa, cara. Agora eu tenho que começar a fechar meu um, né? Já tá treino. Deixa eu já levar essa torre aqui, né? Aproveitar que eles estão dormindo ali. Nossa, morreu mais um. Vocês morrem muito, cara. Meu Deus. Ah, já levei essa torre, de verdade. Carrega dragão, porque aí onde ela aparecer, ela morre. Ah, não tá aqui. Provavelmente tá aqui. Não, não tá aqui. Então, não sei onde ela está. Ah, eles ali vão levar os Krips. Os inimigos de derrace a caída. Os inimigos de derrace a caída, né? Ninguém mandou eles me seguirem. Já dou uma farmada marota aqui. Eles não são nada de inimigos. Já enche a minha vida. Enquanto o Master e ele tá sofrendo pra matar os Krips. Parece que já desistiram. Já, ué? Cadê a outra? Sua equipe destruiu uma torre. Agora ela volta. Espero que o Master e venha por aqui. Vem, Master e venha, Master e venha, Master e venha. Não vai vir por aqui. Ou ele vai voltar lá pra proteger. Ó a vida. Aí complica, aí complica. Vamos dar mais uma farmada aqui, né? Aproveitar que eu tô aqui de boa. Já ganhamos o nível. Não vai vir. Dona na praia. O poder está fluindo dentro de mim. Vou fechar aqui e depois eu fecho esse. Tinha até vida. Nossa verdade, meu deus, para que eu não voltei? É que está muito fácil, aí você se bobeia. Não era para mim ter morrido. Eu farmei monstruosamente. Só que agora eu tenho que esperar carregar meu dragão, infelizmente. Vamos por aqui mesmo. Vamos matar uns creeps. Matar uns bichinhos aqui. Matar uns bichinhos aqui. Vamos matar uns bichinhos que matem. Preencher nosso poder de dragão. É, eu acho que você morreu, cara. Você morreu, já era. Tchau, tchau. Aqui embaixo vamos iluminar alguns bichinhos também, né? Faz bem para a saúde. Esperar aqui para a gente levar a torre. Deixa eu já começar a encher minha vida aqui, que é a última. Deixa eu pegar. Tem aqui? Não, não tem. Vamos ver se ele vai vir, vai vir. O invogador saiu do jogo. Ah, o outro saiu, cabrinha. Vamos dar a volta aqui. Tem aqui. Nem que eu não estou bom para bater de frente com o Master. E pelo simples fato do meu item não estar carregado. Eu acho que vai morrer. Você roubou, vagabundinho. Roubou minha skill. Não, roubou minha skill. Roubar minha skill não tem jeito, né? O cara não vai poder jogar igual eu. Tipo assim, ah, vou roubar o jeito que o cara joga, né? Bom, agora a gente vai dar uma volta aqui, pegar ela por trás, né? Porque ela é orelha. Avançou demais, vai dançar. Roubou de novo, mas tudo bem galera. Vou fazer o quê, né? Pelo menos ele está farmando, né? Depois ele já fecha bem os itens dele. O invocador saiu do jogo. Morre sim. É, morreu. Morreu, morreu. 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 Ah, o cara tinha plantado ali, o outro caiu igual um patinho. O invocador foi reconectado. Vamos aqui, mas aqui, mas aqui também. O cara já quer que a gente dá GG. Bom, se bem que não está muito difícil isso não, né? Por enquanto... Os caras estão apanhando bastante, né? Não consegui fechar praticamente nada, né? Vou levar aqui em cima para já poder... Acabar com esse game de uma vez, galera. Ainda mais rápido. Olha lá, meu dragão já carregou. Tenho dois mil se ocupa a base. Só que eu nem vou ir agora. Tô de boa. Bom, agora essa torre já era. Tchau, torre. Muito provavelmente ela vai ir. Essa torre vai embora. Vai embora, torre. 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 Você vai não cair, torre. Sua equipe destruiu uma torre. Eu acho que eles vão desistir, galera. Pela lógica. Vixe, matou o outro lá embaixo. Fácil. Agora eu pego aqui. Carrega, carrega. Acho que ele morreu. Já destruíram o altar aqui embaixo? Não, nem destruíram o altar aqui embaixo. O poder do dragão. Vou passar por aqui. Vou voltar lá na base pra fechar mais um item. Pronto. Pronto. Desistiram. Bom, galera. Era isso, né? Muito fácil. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo.